Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de Inquímica Digital. E agora com a aula 8.4 da unidade 8 de Misturas e Soluções. Nesta aula vamos falar rapidamente do conceito de diluição. Como eu estava falando na aula anterior, é comum nós usarmos uma solução em toque concentrada para obter soluções diluídas em volumes grandes. Então nós precisamos normalmente calcular qual o volume da solução em toque mais concentrada devemos coletar para diluir a um novo volume com uma concentração menor. Então, por exemplo, normalmente precisamos de alguns poucos ml de uma solução em toque para produzir uma solução pouco concentrada, uma solução diluída. Normalmente nós removemos uma alíquota, uma parcela dessa solução em toque de dentro de um frasco da solução em toque e colocamos em um balão volumétrico que tem um valor fixo e bem conhecido. E completamos com água ou com outro solvente até produzir a concentração desejada. Então, por exemplo, esse procedimento se baseia no seguinte. Quando nós coletamos uma líquida de solução concentrada, a quantidade de partículas de soluto que existem lá dentro não vai se alterar quando nós adicionarmos água. O que vai alterar é o espaço entre elas, porque com mais água, maior a distância entre as partículas de soluto. Mas o número total de partículas de soluto não se altera. Ou seja, o número de partículas, o número de mols, é dado pela concentração vezes volume, pois concentração é em mol por litro e volume é em litro. Mol vezes litro dividido por litro fica apenas mol. Como o número de mols do soluto não se altera com a adição de mais quantidade de solvente, o concentração inicial vezes volume inicial, quando eu aumentar esse volume para o volume final, aumenta o volume, a concentração final diminui. Mas o produto C vezes V se mantém constante, porque o número de mols não some, ele apenas fica mais diluído. Então, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Essa é a lógica da diluição. Num exemplo aqui, precisamos preparar 250 ml de uma solução com concentração 1,5 vezes 10⁻³ mol por litro de NOH. A partir de uma solução em estoque de concentração 0,038 mol por litro, que volume da solução em estoque devemos usar? Então, concentração... Nós vamos pegar aqui e vamos calcular. A concentração final é 1,5 vezes 10⁻³ mol por litro e o volume final... Concentração final e volume final é 250 ml. Então, concentração final vezes volume final indica que nós vamos precisar... Eu vou fazer a conta rapidamente aqui... 1,5 vezes 10⁻³ mol por litro... 3,025 litro... Dá 3,75 vezes 10⁻³ mol por litro. 3,75 vezes 10⁻³ mol por litro. Então, a pergunta é... Que volume de solução em estoque devemos usar? Nós sabemos a concentração da solução em estoque. Sabemos. Nós não sabemos que volume pegar. Então, nós vamos usar essa expressão. Concentração final vezes volume final igual a concentração inicial vezes volume inicial. Como eu sei o valor da concentração inicial, eu passo dividindo, né? Passo dividindo e calculo o volume inicial. Então, o 3,75 vezes 10⁻³ mol... Vou dividir pela concentração final de 0,038 mol por litro. Mol com mol cancela, fica apenas litro. 9,87 vezes 10⁻³ litro ou 9,87 ml de solução original. É o que nós devemos pegar. Aqui, essa figura mostra... Antes e após a diluição, se contarmos o número de partículas aqui na esquerda e aqui na direita, o número total de partículas permanece. O que muda é a quantidade de solvente. Aqui temos exercícios propostos, que vamos resolver em aula. E os exercícios que serão resolvidos através da lista de exercícios. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos.